Preços do café voltam a disparar e você vai saber os motivos já já. Antes quero te convidar a acompanhar o nosso conteúdo em nosso canal YouTube. Pesquise aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Os vídeos, compartilha, deixa o joinha e deixa também o seu comentário, tá? Comodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Os preços do café voltaram a registrar forte alta na terça-feira 19. As quebras de resistência levaram as cotações a 203 centavos de dólar por libra-peso em Nova Iorque. Além das várias opções de compra disponíveis nesses patamares, a desvalorização do dólar e a insegurança quanto às perdas pelo clima na safra brasileira também ajudaram nessa movimentação. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, analisa o dia agitado para o mercado do café e destaca os movimentos de outras commodities, como soja e milho. Olá a todos do programa Paracatu Rural. Aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra e Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. também desde março, desde julho de 2023, representando também a corretora coreana Mirai Asset. E que loucura, 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 como diria o apresentador Luciano Huck. E foi esse café na bolsa de Nova Iorque nesta terça-feira. Bom, pelo resistências, já começou o dia, já tinha fechado acima do dia anterior, até ameaçando uma possível realização dos dois figuras gráficas, que a gente chama de análise gráfica, do estudo gráfico japonês, que é do STIC. Então o mercado tinha ficado praticamente três, quatro dias de lado, mas respeitando uma resistência nos 192,5 e suporte nos 187. Então ele ficou nesse rendezinho. O que aconteceu acabou acionando stop, que a gente chama de fundo de investimentos, nos 195, onde tinha muita opção de venda. A próxima opção de venda era muito um caminhão ali nos 200, já foi rompendo no início da tarde de ontem, e aí levou a máxima para R$ 203,90. Máxima que não era testada há 14 meses. É lógico que você tem vários e vários motivos que levaram a essa alta. A gente chama de, é lógico, o fundo de investimentos acabaram fazendo o que a gente chama de stop, acabou acionando esse stop deles de venda, principalmente vendo o mercado ter dado esse rally, Bom, ainda continuando sobre os fundamentos no café, de acordo com o analista da Safra de Mercado, Ivandro Oliveira, a forte valorização desta terça-feira foi explicada pela desvalorização do dólar em relação ao real, juntamente com o aumento nos preços do petróleo, também tivemos alta na commodity lá, e isso contribui para sustentar o expressivo avanço da bolsa. E o fator clima, então é o que ele complementou, fatores fundamentais que respaldam esse movimento são chuvas e iguais no Brasil, nas regiões produtores de café no Brasil, acompanhados por peros de elevadas temperaturas. Não adianta chover um pouco aqui, chover um pouco ali, e 32, 33 graus na temperatura. Rapidinho, vamos para o gráfico, o gráfico do Café Nova York. Se a gente olhar o que a gente chama de gráfico mensal, o que é o gráfico mensal? Então, a gente chama de barra, cada figura do estudo japonês, ele mostra uma oscilação de meses. Então, se a gente for ver, o mercado subiu dos últimos três meses seguidos, em uma alta extremamente fortíssima, recuperando praticamente tudo que o café tinha caído ao longo do mês de 2023. Ele recuperou tudo que caiu. Se a gente for olhar da máxima para a mínima do ano, o mercado recuperou tudo que caiu. Lógico que ainda um pouco abaixo das máximas de 2021, 2022, foi lá nos 240, 250, 260, e é exatamente o que está projetando o gráfico. Se ele permanecer acima dos 185, acima dos 200, que já está bem acima dos 185, então 1.500 pontos, próxima restência e agora é os 210, depois 215, depois 225, 235, 240. Então, continuando, são os objetivos que eu estou vendo no gráfico. Se o mercado continuar subindo, nós vamos ver máximas que não vemos desde 2022, desde 2021, quando teve aquele agiado, o mercado deu aquele sol lavando, depois realizou forte com dados de exportação, café entrando no mercado. Então, é lógico, se perder os 185, que está longe, mas se o mercado perder esse nível, nós vamos ver, quem sabe, até 170, 170, 160, que seriam os próximos suportes agora do café. Tivemos um movimento interessante também nesta terça-feira de mercado preocupado com queda na soja e queda no milho, com previsões, projeções no curto prazo de chuvas na Argentina e no Brasil. Talvez, acredito que essas chuvas também possam influenciar no meu café, mas as previsões é de chuvas, tanto para o milho e para a soja. Aqui, de acordo com a análise da safra de mercado, a partir do próximo mês, teremos uma ideia melhor sobre a safra brasileira de soja. Nesse momento, ainda é difícil quantificá-la, já que provavelmente teremos novas perdas produtivas em função dos problemas climáticos que estão trazendo desafios à safra de soja no Brasil. Além disso, houve relatos de tempestades severas na Argentina, que limita as operações nos portos do país, podendo resultar em atraso nos embarques de dezembro e janeiro. Isso é sobre o trigo, tá? Enquanto a minha soja cair, o trigo teve uma forte alta nesta terça-feira. Fechamento das cotações, né? A soja caiu 1%, fechando a 13,12% por bucho. O milho, o contrato março, fechou a 472%, né? 472%, caindo quase 1% e o trigo subiu quase 1%. O açúcar subiu um pouquinho, 0,5%, então o destaque do dia aí foi o meu café, né? A alta de 6%. Abraços a todos. Vai café, vai milho, vai soja, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. Proverbios 14, de 33 a 35, enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial, pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, nos encoraja a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das escrituras. Isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios, 14, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural